Esperei por tanto tempo Esse tempo agora acabou Demorou, mas fez sentido Fez sentido que chegou Pensei que não fosse nunca Mas agora já foi Nunca mais parece triste Triste eu era, mas agora não sou Eu tô com ela Sou dela Sem ela não sou Preciso dela Só sou dela Com ela eu vou Sempre olhei a mim nos outros Sabe toda multidão Sendo muito e tendo muito pouco Dando muita explicação Quero olhar pra esse mundo Ver o mundo no fundo do seu olhar Eu quero ser Eu te quero muito Ficar junto com ela Esperar Eu tô com ela Sou dela Sem medo Ela não sou Eu preciso dela Só dela Com ela Com ela Eu vou Estava tão longe Em um outro lugar Trancado e distante Na esfera do mar Na superfície No deserto No aço Algum avião Na prateleira De um depósito Na cordilheira De um vulcão Eu não, 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 não Eu te não vou dar Eu não vou te mudar 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 A alegria é um presente A tristeza é tentação Três Marias de um mistério A surpresa Uma linda proção Eu trocaria A eternidade Por essa noite Que chegou Rolando com todo mundo A realidade Irmãos dadas com vocês Eu estou Eu estou com ela Só dela Sem ela Não sou Eu preciso dela Só dela Com ela Eu estou Eu estou com ela Só dela Sem ela Eu não sou Eu preciso Eu estou com ela 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 Sem ela Eu estou com ela Eu estou com ela Eu estou com ela Eu estou com ela Legenda Adriana Zanotto